Olá a todos, eu estou a fazer este pequeno vídeo para vos deixar um pequeno recado. O dia 29 de outubro, o próximo dia 29 de outubro, se ainda não tem programa, passam a ter a partir de agora. Vamos estar no dia 29 de outubro na Expo Honor em Matosinhos, para o grande festival solidário para toda a família que consiste em ajudar a APAV, a Associação de Apoio à Vítima. Portanto, vai ser um dia em cheio, com muita animação, muita música, vai haver aulas de zumba, aulas de dança, sessões de autógrafos, concertos, eu vou lá estar a atuar com a minha banda, o David Carreira, Cátia Aveiro, o Márcio Conforti. Portanto, não se esqueçam de aparecer, se quiserem comprar desde já o vosso ingresso, podem fazê-lo através do link que vai aparecer aqui na descrição ou talvez aqui no vídeo, se não, poderão comprá-lo no próprio dia. O que interessa é que apareçam e que ajudem a esta grande causa. Fico à vossa espera e conto convosco. Fico à vossa espera e conto convosco.